Pessoal vou dar uma dica, eu gosto do bacon mais magrinho, mas na verdade o que faz é dar o sabor é a gordura, então o que eu tenho o hábito de fazer é pegar um pedaço maior da gordura e colocar, aí quando chega nesse ponto aqui que já começou a dar bastante gordura, eu tiro o pedaço maior e o sabor do bacon já prevalece, como eu quero o prato mais magrinho, aí esse excesso de óleo aqui ó, de gordura, eu vou jogar tudo fora. Tirei o excesso da gordura, coloquei uma colherinha de tempero alistal, agora eu vou acrescentar a ervilha fresca, congelada na verdade. Pessoal essa ervilha aqui é opcional, eu estou fazendo com ela porque eu tinha aqui no frio, mas se não tiver, pode fazer só com a ervilha em lata mesmo. O segredinho aqui que também é opcional, é uma colher de sopa de vinho branco. Agora eu despejo toda a ervilha que eu bati com a água e o amido e vou misturando até engrossar. Quando estiver quase pronto eu acrescento a cebolinha. Nessa hora aqui eu gosto de usar o fuê para misturar, para ficar um creminho homogêneo e não correr o risco de empelotar. Quando começa a ferver, aí eu já provo para saber se o sal está bom, acrescento um pouquinho de pimenta do reino moída na hora. Nesse ponto aqui ó, que já está bem mais grossinho, aí eu já coloco a cebolinha. Mais uns dois minutinhos aqui e já está pronto para servir. Aqui tá pronto. Retiro. Luz. Luz. Abertura